Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que ouro por dia Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te ler Tentar se o mundo te fizer cair